Podem expressar, eu te levo para as minhas intercessões Quando eu dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele morre o gemido do meu coração Com Jesus a ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente E estou de novo aqui e quero ter um poder Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te serviria e porque comigo estarás Se eu ver contigo é bem melhor do que é real Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Como vai falar que nós meus olhos vêm morar Como será que tu estás neste lugar Oh, Ele já precisa, amor Glória, 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 glória É Hin Melhor, Jesus, eu te confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno Dependente Ser um amor Carente E me esconde Por aqui Ser o meu poder Ainda quer Pra te servir Jesus Eu tenho aqui Jorar Eu te servirei Porque comigo Estarás Se você contigo É bem melhor Do que irá Eu tenho aqui Eu vou a ver Porque às vezes Não consigo ver Falar O meu Deus Vai vir ao meu nome Vem olhar Como se dá O Jesus Está em Deixar Sabe A dizer Eu tenho aqui Eu te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que irá Eu vou a ver Eu vou a ver Porque às vezes Não consigo nem falar Não consigo ver Mas meus olhos Vem olhar Como se dá O que eu vou a estar Neste lugar Eu sou Deixar contigo Muita Ótima CIDA